Mas tem vários, por Cisco nos Olhos, que eu fiz pra minha mulher, a própria Lástima, que eu já contei a história, o Tiamar Messeiro, que é uma canção que eu fiz pro Borges. Pro Borges, justamente. Eu fiz pro Borges. O Borges teve um período da vida dele, quando era criança, parece que aos 4 anos de idade, ele perdeu completamente a visão, assim, por um período, né? Sim. E aí ele foi consultar com aquelas curandeiras, aquelas benzeneiras, né? E ele voltou a enxergar. Rapidamente, assim, não sei nem quanto tempo ficou assim. E eu fiquei sabendo, fiquei tocado por essa história, no dia do aniversário dele, contada pela Lenira, a esposa dele, que já faleceu também, a primeira esposa dele. E ela me contou essa história. Então, o Tiamar Messeiro, ele começa com essa frase, né? Como se a escuridão trouxesse luz, né? Juntando a história com o nome e o Deus livre. Como se a escuridão trouxesse luz. Como se o coração fosse explodir. Mastiguei a fala, negassei a mágoa, só pra ver a lágrima feliz. Quis amansar a dor, me vi pela vida. Quis conhecer o amor, fiz um Tiamamé. Cheio de carinho, louco de faceiro, mas que te amamecero, me senti. Coisa de bom menino, abraçando o pai, coisa de mãe saudosa, me manda o filho. Fui me emocionando, amando do gaiteiro, mas que te amamecero, repeti. A mão vai me dando o soco, eu tenho uma sabugai. O pé pisoteia a marca, que a alma arrepia em pelo. E quase arrebenta o fole, que torce pra vida melhorar. Como se a escuridão trouxesse luz, como se o coração fosse explodir. Mastiguei a fala, negassei a mágoa, só pra ver a lágrima feliz. A lágrima feliz seria a lágrima que ele deu quando voltou. Rapaz do céu! Eu acho lindo isso, cara. Saber a história e ver a letra da música. Rapaz do céu!